Música Todos são bem-vindos para desfrutar deste jogo perfeito, acompanhado de um clima incrível. Esperamos um grande desempenho das duas equipes. Música Começou! Estamos dando o pontapé inicial. Música Lindo lançamento! O time toca a bola. A bola foi para fora. É lateral. Música Passe de bola. O time toca a bola. Passe de bola. O time toca a bola. Gol! Este gol realmente incendiou os jogadores. Música Bola bola. 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 Não. Bola bola. Bola bola. Tá passando, o time toca bola Chute Vai passando, o time toca bola Lindo passe longo Vai passando, o time toca bola Vem no primeiro tempo, o segundo tempo vai ser intenso Aí está o momento, o segundo tempo está finalmente começando Mas que grande oportunidade Golaço, a bola está dentro Aquele foi um grande tiro, um golaço De novo De novo É tiro direto A bola foi pra fora A bola está dentro A bola está dentro A bola está dentro